Mini boy, money boy Estava aqui tentando entender Por que o ser humano gosta tanto de poder Anos roubam sem pensar e se importar Fazendo o nosso povo sofrer e agonizar Amanhã de vocês é burlar e infringir Fazendo chorar quem se esforça pra sorrir Querem nos passar a impressão de família rica e feliz Pois sua palavra pro povo nada diz Ladrão Se pagarem profina ganham as eleições Ladrões Se fosse na China seriam fuzilados em paredões Esses golpes que vieram aplicar aqui Vieram outros poderes pra decretar o seu fim Uma quadrilha que se instalou por aqui Fez todas as manovras possíveis pra do poder nunca mais sair O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubaram jamais vão devolver Negociadas de dinheiro